Rasguei Uma fatiota elegante Despachei duas amantes E me mandei pra o chinaredo Não há lugar melhor que o meretrício No vício É que eu encontro o meu papel Me enfrasco e canto um tango pras gurias Que eu sou filho do Matia Da empregada do Gardel Desde guri eu nunca fui um bom sujeito Porque a falta de respeito sempre foi minha vocação Melendo a mão, uma cigana disse tudo Ou capam esse cunhudo Ou emprenha toda a nação Melendo a mão, uma cigana disse tudo Ou capam esse cunhudo Ou emprenha toda a nação Rasguei a certidão de casamento Finquei o braço na mulher Foi um gritendo Vesti uma fatiota elegante Despachei duas amantes E me mandei pra o chinaredo Dizem que bom, eu só vou ser depois de morto Porque pau que nasce torto Não dá mais pra endireitar Eu sou teimoso E por não concordar com isso Me mandei pra o meretrício E fico até desentortar Amanhã minha mulher, que é uma cruzeira Vai reunir a família inteira Pra tentar me redimir Mas eu garanto Que enquanto tiver dinheiro Nem que chamem os bombeiros Não me tiram mais daqui Mas eu garanto Que enquanto tiver dinheiro Nem que chamem os bombeiros Te cuida, Gardelon Não me tiram mais daqui Como a chinelada está perfeita Eu acho engraçado